Eu vou ser bem sincero com vocês que eu me sinto até um pouco otário vindo falar sobre o mercado da bola aqui do Atlético depois de tudo que aconteceu, as negociações que tiveram próximas e do nada as coisas melaram dos nomes que tiveram próximos e o Atlético não fez questão nenhuma desses reforços estarem no clube que nos ajudariam e nos ajudariam muito. Então assim, eu vou falar porque é uma informação de uma fonte confiável, meu amigo Vene Casagrande, mas no final das contas esperança zero de qualquer jogador chegar, até o Prachete que estava na Arena da Baixada no último jogo, eu tenho um receio muito grande se vai ser um acerto ou se não vai ser um acerto, ainda mais um jogador que o clube cogitou e entrou em contato, então assim, eu quero deixar muito claro que eu não tenho esperança na contratação. Mas, me aprofundando na informação, meu amigo Vene Casagrande trouxe a informação que o Wiltor Bastos, novo headcount do Atlético, ele sugeriu que o clube fosse atrás do zagueiro Marlon. Marlon ficou muito conhecido quando deixa o Fluminense para ir para o Barcelona, depois é emprestado para alguns clubes na Europa, joga no Shakhtar Donetsk, joga na Sassuolo da Itália, e um zagueiro que retorna ao Fluminense, ganha os títulos recentes do Fluminense, Libertadores, Recopa, é liberado, vinha numa fase muito ruim, nesse momento que o Fluminense chega na lanterna do Campeonato Brasileiro, é liberado, acerta com o Al-Ain, clube dos Emirados Árabes, é reprovado nos exames médicos, e agora está livre no mercado novamente, e parece que o Atlético entende que pode ser uma contratação que faça sentido para esse momento na temporada. Vou pedir para você deixar o like, se inscrever no canal, compartilhar o vídeo para a maioria das pessoas que você puder, e óbvio, lembrar que a KTO é a patrocinadora oficial do canal 3 pontos, vamos botar aqui a tarjinha da KTO para não ter erro, ó, tarjinha da KTO na tela, você utilizando o código 3 pontos você ganha 20% de bônus, hoje vários jogos muito bons assim, tem Botafogo e Palmeiras, tem River Plate e Itageres, então assim, a galera que gosta de futebol sul-americano vai ter um prato cheio, eu não tenho dúvida disso, para ir lá na KTO e se divertir. Agora vamos trocar uma ideia sobre o que eu acho da contratação do Marlon, e primeiro precisa ter o adendo, né? Se o jogador acabou de ser reprovado nos exames médicos de um clube do futebol árabe, por que o Atlético está interessado em um jogador que tem problemas físicos? Por que o Atlético está interessado em um jogador que não teve condição de jogar no All-In, vai ter condição de jogar no Atlético? Não faz sentido, né? Então assim, acho que o Atlético precisa estar desesperado para reforçar a zaga, mas eu acho que o Atlético tem que estar desesperado para reforçar a zaga com alguém que chegue e ajude. E não que o Marlon não chegue e possa nos ajudar, mas o grande ponto em relação ao Marlon é, ele vai ter condição física de nos ajudar? Ah, esse que é o grande ponto de interrogação em um cenário de um jogador que acabou de ser reprovado por exames médicos. Aí a gente vai para o lado mais técnico e tático da coisa, né? O Marlon, eu acho que é um zagueiro que chega e oxigena o setor, porque é necessário. Se o Atlético trouxesse o David Duarte, que eu acho um zagueiro até mais limitado que o Marlon, eu já estaria dando ok. Trazendo o Marlon, que eu acho que beleza, viveu um momento ruim no Fluminense essa temporada, mas é um zagueiro que em muitos momentos foi um bom zagueiro, eu acho que, pô, é uma notícia melhor ainda. É uma notícia que, pô, é animadora, principalmente levando em consideração Kaique Rocha e o atual momento do Matheus Gamar. Então, no final das contas, não que o Marlon seja um grande reforço. O Marlon é pior que o Lianco, que a gente foi atrás, que o Maurício Lemos, que a gente foi atrás, que o André Ramalho, que a gente foi atrás. Mas na nossa atual conjuntura do setor, eu acho que a gente não pode ficar escolhendo muito. Acho que a gente não pode ficar sendo muito seletivo, porque o momento não nos permite. Acho que o primeiro ponto é esse. Agora, falando um pouco de características do Marlon. Primeiro de tudo, acho que se realmente chegar, um zagueiro que constrói muito bem. E eu acho que isso, para o modelo de jogo do Varini, é muito importante para você ter uma saída de bola menos pressionada, ou quando você for pressionado, você conseguir sair da pressão com qualidade. Desde quando surgiu no Fluminense, acho que essa sempre foi uma das principais características do Marlon. E se você pegar os clubes que ele jogou, tanto na Europa quanto no futebol brasileiro, essa ideia de ter um zagueiro com boa capacidade de construir, sempre foi primordial para eles optarem pela contratação do Marlon, pelo empréstimo do Marlon, enfim. Então acho que esse é um primeiro ponto técnico muito relevante da gente falar. Segundo ponto, agora um ponto que me preocupa. O Marlon é um zagueiro lento. O Marlon não é um zagueiro que defende profundidade bem. Então, a partir do momento que a gente sabe que a gente tem uma zaga que vai jogar lá em cima porque é o modelo de jogo do Varini, eu acho que o Marlon não tem essa capacidade de correr 20, 30, 40 metros para trás para fazer boas recuperações. Então acho que nossa zaga, se for composta, por exemplo, por Thiago Heleno e Marlon, o Marlon, ele é um problema nesse sentido. Porque ele não consegue auxiliar o Thiago, que também já não é um zagueiro rápido, já não é um zagueiro de recuperação como foi em outros momentos. Então acho que essa pode ser uma má notícia pensando no que o Atlético espera do jogador. Agora, se você for parar para pensar, é um jogador, cara, que eu acho que tem bom jogar ele. É um jogador que eu acho que num bloco baixo tem boa capacidade de se antecipar. Acho que é um jogador que quando precisa jogar sério também sabe jogar sério. Óbvio, cara, teve momentos no Fluminense muito difíceis até nesses pontos positivos que já contaram muito a favor do Marlon. Mas no final das contas, volto a dizer, eu acho que qualquer análise que a gente fizer aqui em relação à zaga não é para ter uma grande zaga. Eu acho que essa temporada não tem mais como a gente ter uma grande zaga. Eu acho que essa temporada a gente precisa pelo menos botar um band-aid em uma ferida aberta, em uma ferida completamente escancarada, para a gente parar de tomar a quantidade de gols que a gente vem tomando e para a gente parar de ter a quantidade de falhas que a gente vem tendo. No final das contas, um zagueiro chegando num ambiente novo, respirando novos ares, ele pode trazer um impacto imediato importante. Aí, óbvio, se se recuperar fisicamente, se tiver ali confiante, se entrar bem no clube, acho que o Marlon pode ser um zagueiro para permanecer para a próxima temporada, caso acerte, enfim. Um zagueiro que tenha até alguma projeção de melhora. Mas numa temporada que o Marlon talvez tenha apresentado seu pior futebol, ele ainda consegue ser útil para o Atlético. O que mostra a situação da defesa. O que mostra como a gente fragilizou o setor. Tiago, Pedro, Henrique e Kaká seriam reforços melhores que o Marlon, caso tivessem ficado. O Kaká, principalmente, até hoje eu não consigo entender como o Atlético liberou o Kaká. Enfim. Espero que o Atlético acerte com o Marlon. Vou ser bem sincero com vocês. Minha expectativa é essa. Espero que o Atlético acerte com qualquer zagueiro, porque está difícil de aturar. Forte abraço. Tamo junto a nós.